Depois, 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 é verdade. Quero perguntar a Vivi, o Ronaldo. Depois de você, quantas namoradas ele já teve? Olha, missionária, nós namoramos em 96. Foram muitas, muitas. Namoradas, esposas e amantes, né? Que ali foi uma confusão só. Eu oro muito pela conversão do Ronaldo, porque ele é um menino bom. Ele é um homem bom. Só falta Jesus, né? O principal precisa, porque senão é sempre a mesma história. Aquela maldição hereditária que ela vem. Por quê? Nós namoramos em 96, terminamos o namoro. Em seguida, veio Suzana Werner, que hoje está casada com também ex-jogador, né? Goleiro, Júlio. Não me recordo, é Júlio, né? E parece que eles separaram agora, né? Você para, volta, tá um rolo, né? Pelo que eu vi, não entendi. Separou, voltou, mas eles também tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, a Suzana. Depois da Suzana, o Ronaldo ficou, engravidou e casou com uma grande amiga minha, a Milene. Ah, Milene. Uma querida, o irmão dela trabalhou comigo na RedeTV, junto com o João Kleber, meu ex-patrão, uma bênção. Beijo, João, meu eterno patrão, que hoje Deus preparou uma esposa muito sábia, abençoada para ele. Depois da Milene, depois de muitas traições, né? Ele conheceu a Bia, onde ele teve ali também, a Bia teve duas meninas. Depois da Bia, antes da Bia, ou depois a Sicarelli, né? Que foi um casamento relâmpago, né? Ah, sim, o Torrado. Num castelo, né? Enfim, foram muitos casos. Depois teve a Raika também. Enfim, foram muitas. Até que ele sossegou com essa atual que eu nunca... Selene, não lembro, não recordo o nome, é uma modelo muito bonita. Me parece ser uma menina muito boa. E tem acolhido ali os filhos dele. Depois ele teve um filho fora do casamento, né? Que foi de uma moça aqui do Japão, uma rostezza. Mas assim, de tudo isso que eu acho muito bonito no Ronaldo, diferente de muitos jogadores, né? E alguns artistas, que ele mesmo tendo um filho fora do casamento, né? Criança gerado no ventre de uma amante, que não é fácil você assumir isso pro mundo inteiro. Porque o nível de fama dele não é Brasil, é o mundo. Você tem que assumir, ó, ele estava casado, fui pro Japão jogar, engravidei uma garota, né? Uma menina da noite, né? Prostituta. E hoje eu assumo esse filho. E esse filho hoje faz parte, né? Do convívio. Isso é muito bonito no Ronaldo. Parece ele, né? Muito. Com o olho um pouquinho puxado, né? Muito lindo. Então assim, nós vemos que isso é muito bonito no Ronaldo. Muito bonito. Ele faz o teste, se for dele, então ele assume e pro mundo inteiro, né? Poderia não. Porque nós vemos, infelizmente, alguns jogadores fazendo desta maneira, né? Mas Deus é bom. Amém, glória a Deus. Mas quando você estava envolvida com drogas, ele sabia? Você estava com ele, né? Não, eu estava com ele. Eu comecei a usar metanfetamina no Japão. Como que você conseguiu esconder dele? Ele ia treinar. Então eu fui morar na Holanda com ele em Doven. Ele morava em um triplex do PSV, né? Do time. Morava ele e o César, que era um ajudante dele. Inclusive era homossexual, o César. Há muitos anos que eu não vejo. Não sei se Deus já fez uma obra, né? Mas até então era. E eu fui com uma amiga minha do Japão, a Lê. E nós passamos uma temporada. Depois a Lê voltou pro Japão e eu fiquei. Ali o Ronaldo saía de manhã e voltava só no final da tarde. Ai, querido. Então eu usava droga junto com a Lê e a Amada. E ia pro shopping, né? Porque ela gostava de fazer compra. Eu nunca gostei de shopping. A minha filha Manami ama passear no shopping. Eu nunca gostei, desde novinha, nunca gostei de ver lojas, roupas. Nunca fui, assim, não gosto, né? Não gosto. E então eu ficava ali, me drogando. A Lê saía, voltava. A gente usava droga, né? A metavitamina juntas. E foi um tempo bem, como eu tinha dito no início. Vivia momentos felizes, mas tudo momentâneo. Quando eu me via na madrugada... Já usava aqui no Japão, né? É, usava aqui. Fácil achar aqui no Japão, André? Fácil, muito fácil. Infelizmente, muito fácil. As meninas que trabalham... Na Góia tem delivery. Então os iranianos, normalmente, na época, eram os iranianos. Eles levavam, colocavam na caixinha do correio. Você deixava ali o envelope, né? Na época era itiman, né? Uma nota de 10 mil. Poucas, né? Gramas que dava pra usar ali 24 horas no máximo. Daí você fica de dois a três dias agitada. Quando passa o efeito, que é dormir, vem aquela bad, né? Que eles falam. E daí você volta a usar pra não ter que viver aquele momento que é da... Nossa. Que é a ressaca, né? Que eles falam. Daí vem uma tristeza, vem uma revolta. E eu falo que a minha conversão missionária foi em 2009. Quando eu, voltando de um show, que foi o pior show, né? Eu fazia show, tinha duplas Ronaldinhas. Depois eu acabei fazendo... Comecei a empresariar as Ronaldinhas. E depois dos filmes que eu fiz, eu comecei a fazer presença, né? Noite de autógrafo. Em uma dessas noites de autógrafos, que foi horrível, que é a casa. E agora eu vi numa reportagem, faz pouco tempo, e eu me entristeci, porque é a casa que André Surac voltou a se prostituir. Gruta Azul chama. Porto Alegre, pastor. Gruta Azul. E por alguns anos eu ficava confusa, achando que era Joinville e Santa Catarina. E agora, quando André Surac vem divulgar essa casa, eu falei, uau, foi o último show que eu fiz foi nessa casa. Fevereiro de 2009. E quando eu volto, antes disso, eu tinha participado de um carnaval fora de época com a Leila Lopes. E a Leila, dentro do avião, tinha falado, Vivi, eu não tô aguentando. Não aguento mais. Porque ela também fez filmes adultos. E toda aquela carreira que ela tinha como atriz na Rede Globo, como a professorinha, foi tudo pro ralo. Depois que ela gravou uma cena, com filmes, né? As pessoas esquecem. Se você fez alguma coisa boa, esquece. Eu não tinha feito nada muito bom, então pra mim era menos difícil. Eu não tinha uma carreira sólida como atriz. Então, das Ronaldinhas, atriz, pornô. Não era fácil, mas não era tão difícil quanto foi pra Leila Lopes. Porque ela tinha uma história. Então ela falou, Vivi, eu não tô suportando, eu não tô aguentando. Depois disso, no mês seguinte, eu vou pra Gruta Azul. E ali eu me droguei tanto. Quando eu acordei, eu estava num quarto de motel. O cachê na cabeceira da cama, eu sozinha, com aqueles espelhos, eu comecei a olhar e começava a vir flashes. Eu via as apresentadoras, a Sônia Abrão, que foi uma pessoa que me ajudou muito. E eu via flashes, elas dando a notícia. Antigamente, missionária, quando tinha algo muito, assim, importante, a Rede Globo e as emissoras maiores, entrava ao vivo, lembra? Lembro, lembro. Parava tudo. E daí eu via, é, e eu via esse logo, né, ao vivo, e elas falando, Ronaldinha é encontrada morta em quarto de motel. Meu Deus. Então ali eu fiquei com medo, porque eu não lembrava de nada que eu tinha feito. Então eu falei, eu vou voltar pra São Paulo e eu vou procurar ajuda. Por isso que é muito importante, né, você que está passando por esse momento, né, dos vícios, da prostituição, no mundo do crime, seja o que for, homossexualismo, procure ajuda. Porque foi quando eu decidi, eu falei, eu preciso de ajuda. Realmente, eu sou dependente química, eu sou prostituta. Quando eu entendi que eu era, porque como eu disse no início, eu não aceitava. Não sou drogada, a hora que eu quiser eu paro. Não sou prostituta, eu sou uma mulher inteligente. Eu uso da minha beleza pra conquistar aquilo, pra ter recursos. Eu não achava que eu era prostituta. Então quando eu admito, quando eu reconheço, não, eu sou. E eu não quero ser mais. O meu filho, o Kaito, estava com cinco aninhos. A minha filha, a Manami, ia completar dois aninhos. Quem cuidava deles eram as babás, tinha duas babás. Estudava na melhor escola, meu filho, uma escola internacional no Guarujá. E eu falei, eu não quero mais isso. Eu quero ser mãe. Eu já tinha feito três abortos. O meu filho é um milagre. Espontâneo? Não, provocados. Aqui no Japão, com 17 anos de idade, eu nunca tinha entrado num ginecologista na minha vida. A primeira vez que eu vou num ginecologista, ali no Sakai, na Goia, uma clínica famosa, que esse médico só faz aborto, eu fui pra fazer o aborto. Do seu filho? Do meu primeiro filho. Do primeiro, ah. 17 anos de idade. O Caio, que é meu filho, depois de 10 anos, eu engravidei com 27, com um ovário só. E o único que eu tenho é comprometido com a endometriose. Nossa. O doutor Guilherme Porto, um dos melhores ginecologistas do Brasil, obstetra, ele falou, você não vai nunca mais poder engravidar. Eu tirei um ovário com 25 anos de idade, devido aos abortos que eu tinha feito. Endometriose. Tive aderência no útero, com 26 anos de idade, e no ano seguinte, com 27, eu engravido. Oh, rei da Rabassúria, Deus é fiel, missionário. Glória a Deus. O melhor médico pode falar, você não vai poder engravidar. Mas quando Deus põe a mão, pode ter um, pode até não ter ovário, engravida. Engravida, é verdade. E daí eu já era muito grata a Deus, apesar do vício, apesar de estar na prostituição, eu já era muito grata de ser mãe do Caio. Porque o meu primeiro aborto foi de um japonêsinho. E eu falava, Deus, eu queria tanto aquele filho. E aí